Da imagem em alta definição para o VHS De volta ao passado com artistas como Toquinho, Caetano Veloso Paulinho da Viola Chico Buarque A equipe de produção da TV Unicamp revirou o acervo e encontrou muitos shows interessantes que aconteciam na universidade há algum tempo Com você, da Unicamp A Unicamp está na nossa playlist no canal do Youtube e também no canal Universitário Campinas